Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Começando! E se eu reclamar Você vai Dizer que dá nada Você vai E se encher que não mudou Sou uma preocupada Não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que dá nada Você vai Dizer que não mudou Sou uma preocupada Vocês vai Com essa voce que vai Que vai E os chiscais, eu dizia que teu almoço faltava E tá, eu achei exagerado que eu gostava Mas é exagerado até pra fazer falta E se eu reclama, você vai dizer que não é nada E se eu reclama, você vai dizer que não é nada E se eu reclama, você vai dizer que não é nada Deixa a baixinha, você que tá em casa Vai juntinho com a gente, tá? Vem O trouxa sou eu que não valorizava Vamos cantar! Amém! 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 Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver no meu cabelo E tudo que eu faço tem um pouco de você Preparado pra te ver no meu cabelo Eu acho que eu tinha maturidade Pra isso eu não tenho nenhum Mas um pouquinho te pegam Nessa casa eu já tô em função Nós trouxemos a luz da cama começando o som Na vida sem falar de amor Nós trouxemos a luz do mundo Trai o nosso combinado É na França só mais uma das boas Mas como rola fica a noite boa Mas o meu coração me trouxe e seja amador Mas o meu coração me trouxe e seja amador Eu acho que eu tinha maturidade Pra isso eu não tenho nenhum Já come nas outras e já come Esse amor Vai Hoje Sou o que a vida Sem falar de amor Tamo junto com vocês Vai bebê A gente com a manhã E esse amor Atrai O nosso combinado É a festa só De poder de boa Mas quando a cana É a noite boa Eu tava nos mãos Do meu convidado Mas o meu coração Me trouxe e seja Amado É a festa só De poder de boa É a noite boa Mas o nosso Meu coração entrou sem ser chamador Eu acho que acho melhor Gosto muito dessa aqui Vambora! Já fazia um tempo que eu não aparecia Já fazia um tempo que eu não esperava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Onde tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Perdeu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem ficou no espelho do céu Daqui pra frente eu gravei pra nascer Nós dois do quadrado me baixou no fundo Você que vem em casa Solta a voz com a gente Vai! Naquela cama E eu me arrumei Já fazia um tempo que eu não aparecia Já fazia um tempo que você não tinha Onde vai o tempo e não perdeu a paz Chegou a mensagem, pedra me esperou Com a vida de pra me recusar Passar a noite do hotel Eu me arrumei e te morri naquele ponte Você no canto, padeira, comendo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto Você no canto, padeira, comendo o rosto Você no canto, padeira, comendo o rosto Eu me arrumei e me arrumei e me arrumei Nós dois no quadro, já que peguei com a chuva Fazendo cedo e nada pra gente se amar Eu me arrumei e me arrumei Eu me arrumei e me arrumei e me arrumei Chorei e te amava pelo rio Sabendo que você só estava ali pra me usar E não em amar Não me arrumei e me arrumei Eu me arrumei e me arrumei Chegou meu contrato, eu quero um robe Arce o raises USS Eu me arrumei e me arrumei E não lembrei e desconfie E salva o meu quadrado com o nome Acima de suspenas pra ninguém desconfiar Vamos juntos, galera! É um prazer estar por aqui com vocês, tentando nossos pagodinhos. A gente agradece todo o apoio do governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará. Esse é o Tamo Junto. Vamos que vamos. Vamos lá, Maurício! Você agora, viu, pai? Bora! Ui, bebê! Vamos cantar, vamos cantar! Vamos cantar, vamos cantar! Vai! Vai! Valeu, essa noite é você seu, aproveita, não quero me entregar. Valeu, essa noite é você seu, muito bem. Canta, olha aí, vai! Fica uma difícil, quer dizer que não me quer. Quando eu te peguei olhando pra mim. Cara de quem quer beijar, cara de quem quer beijou. Minha mente viajando, só pensando em nós. E uma gíria toda, este vergonha só. De nada, de nada, de nada. Sozinha, minha cena. Não toca, não, não me chame a atenção, que eu não tinha intenção. Não brinca-se, não chega perto de mim. Sabe, vamos, esse é o fim. Você começa a te beijar. Valeu, 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 valeu. Só vou te prometer que vai me inter, quando o dia chegar. Vai, vai, aproveita, não quero me entregar. Valeu, só vou te prometer que vai me inter, quando o dia chegar. Valeu, 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 valeu. Eu não choro pra você E com a vida, quando o dia chega Valeu, essa noite eu vou fornecer Valeu, se eu não vou te prometer Que vai vir, quando o dia chega Valeu Vai, bebê Quando a gente se encontrar Tu vai ser tão perfeito E eu vou aliviar Dessa peito, mão pra peito Se no telefone é bom Imagina que meu tempo Sem medo de ser feliz Vai, vai, vai Já olha que eu tô vendo Sem mentira, me fala Telefone, me senta e diz pra me provocar Quando eu te pego, você tá beijando Mas se arrepender, eu tinha que me tirar Do meu lugar Vai ser um fogo no céu, mas jogue quando eu sou aquele homem Hoje é o seu pai, sou eu E você tem a cara de santinho Vê que tá assistindo, vem com a gente Vamos cantar de uma barra Eu prometo te dar carinho Não faz não ser licença Sem que eu nem me provocar Não faz não ser licença E sabe, mas hoje a gente possa se encontrar Pra eu não te dar Mas a carinho Sem licença E eu nem me provocar Não faz não ser licença Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Estamos juntos pra você Adivinha o que eu quero por você Eu quero um beijo, meu desejo é te ter Quando a gente se encontrar Só você não se dá com o olhar E tudo isso tá fordando acontecer Adivinha o que eu quero por você E é lugar de provocar Sua paixão E falar no teu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver Solta a voz e canta aí Vamos conversar com a sua voz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero Eu preciso dizer Se você quiser bem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero por você Te namorar Te conquista Te namorar Te namorar Te conquista Te namorar Porque a gente está bem bem Te namorar Te conquista Bebe, bebe, bebe Te namorar Porque a gente está bem bem Adivinha o que eu quero Com você Passei a vida inteira Procurando a ver com você No local imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Você ainda assim Não passava essa imagem para mim Achei que é nossa história Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Mas lua, terminou E o culpado não fui eu Acabou É hora de dizer adeus Mas lua, terminou Me entreguei de cor E mesmo assim Você que sou de alguém Eu sei que o dia Você vai chegar Pedindo pra mim Pra voltar Sinto uma detalhe Totalmente É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus Eu sei que o dia Você vai chegar Pedindo pra mim Pra voltar Sinto uma metade, uma tal vez Era o nome seu lugar Eu não sei o que me falo, a pressão não é certo Será que eu irei te agarrar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama e não te sabe mais E amar também te ama até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Prega com alguém que gosta, se é covardia Mais bem só por seu ego, mal pro coração Coração Parece que às vezes vem de mentiras A tarde é mais longe, é um meio a dormir Você que solta o chão, não importa o seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê Eu não sei o que os outros falam Me arrependo só daquilo que eu fiz Nesses casos de amor ou coração É que eu diz Eu sinto todas as suas crises Eu nunca acredito no que você diz Pois quando a gente ama eu sou feliz Feliz Pois quando a gente ama eu sou Eu sou feliz Eu sou um homem mais feliz Eu sou um homem mais feliz Eu sou um homem mais feliz Quando a gente ama eu sou feliz Eu sou um homem mais 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 feliz Deixa acontecer, eu não quero ver, deixa que o amor, o nosso caso vai, nosso caso vai, arrega o sofá, arrega a mesa aí, bora! Deixa acontecer, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver você chorar, deixa que o amor, vem com a gente, não dá pra gostar, agora vem aqui, dizer que lá é montar, dá vontade de rir, não dá pra acreditar, parar de fingir que papelão, já me decidi, adeus, paixão, o que eu posso fazer, se você não for o amor, o amor que eu sou, eu sinto, mas vou te deixar, eu já não me sinto bem, com sua presença, se eu tenho um outro amor, vai já me pensar, tchau, 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 o que eu posso fazer, se você não for o amor, o que eu sou, eu sinto, eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu já não me sinto bem, com sua presença, se eu tenho um outro amor, vai já me pensar, É o brilho do seu olhar, que me leva a loucura, pode ser minha cura, essa pele já vai, mas o que quer de mim, faz o bem, faz o mal, Nosso amor será sempre assim, um brilho do seu olhar, é o brilho do seu olhar, faz o que quer de mim, faz o mal, nosso amor, um brilho de cristal, Faz tempo que a gente não é, naquele mesmo par, faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui, Até parece que ia adornecer, eu quero a noite já amanhecer, Eu sei que tá em casa, tenho certeza que você gosta dessa, Mas tem aquele nosso amor, naquela noite de verão, agora a chuva é temporal, E todo o céu vai desaparecer, até parece que o amor é meu, Até parece que eu soube amar, você reclama do meu apogeu, E todo o céu vai desaparecer, desabou, me iludir, E todo o céu vai desaparecer, desabou, eu estou no céu vai desaparecer, E o céu vai desaparecer, eu não posso dar, E o céu vai desaparecer, até parece que eu soube amar, Você reclama do meu apogeu, e todo o céu vai desaparecer, E todo o céu vai desaparecer, desabou, desabou, Desabou. Essa aqui é o hino Vai Eu era feliz Sem saber Isso me rebota Tudo que eu fiz Foi sem querer Foi sem querer Será que derrota Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Por meu vacilei Tô doente de saudade Tanta confusão Tanta liberdade Tanta azaração Tanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi Não vale nada Vou te falar Mas não é nada Eu prometi Não te magoar Foi preciso perder Vai, vai, vai Você A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé Vai, vai, vai Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé Eu preciso entender Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé São os clássicos do pagode Né, minha mãe A gente toca aqui Pra levantar o copo e chorar Tamo junto É um prazer A gente estar por aqui Com vocês Mamadinha aqui Que ninguém é de ferro A gente agradece Todo apoio do governo Do estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Esse é o Tamo Junto Convido vocês também Pra acompanhar um pouquinho Do nosso trabalho Através do Instagram Que é tamojunto.tmj Oficial Tá bom? Segue a gente lá E fica por dentro De tudo Tá bom? E nosso canal no YouTube Também Tamo Junto Oficial É só digitar tudo junto Tamo Junto Oficial Tem vários trabalhos nossos Tá bom? Então Você É nosso convidado especial Pra passar por lá Pela nossa gente Vambora 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 Tá bom? Agora Olha Pro lado e pro outro Sentindo a babucada Só no final da madrugada Olha aí Baixo Ou em cima Você sacode Deixa a levada Vambora Vambora Olha Pro lado e pro outro Sentindo a babucada Só no final da madrugada Olha aí Baixo Ou em cima Você sacode Já tamo Junto Pra você Bebê Aqui vai Toda vez Que eu te vejo Não consigo disfarçar Teus olhos Sofoga Teu corpo Seu beijo Se O dia Eu conseguir Chegar Eu vou te convidar Pra curtir O pagão De novo Com a rapaziada Você Perceber Meu samba Pegou Você Olha aí Pro lado e pro outro Sentindo a babucada Olha aí Pro lado e pro outro Baixo Ou em cima O corpo Se sacode Olha pro lado E pro outro Sentindo a babucada Olha aí Olha aí Baixo Em cima O corpo Se sacode Vai Pro lado e pro outro Sentindo a babucada Baixo Em cima Vem nessa babucada Vem coxinha Vai Eu gosto de mais Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que moreira Maurício do pandeiro Que é o maco do família Amor aberto Sacode Chega sexta Vem Volta Pagodeira Você não Se cansa de Falote Vem no Vindinho Vem no Sapatinho Acho que Tão Refrão E se sacode Eu só Eu só Mas com carinho Te faz feliz Eu só E tudo Nessa vida É você Samba Se vai Se vai Se a ruma Fica linda Que eu vou Chegar Espera Espera que essa noite É você No show Samba A gente Bota Lá Vem Se Pagodeira E É que Vim Chora Quase 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 Tira Vão Quase Quase Vai Casa Vai Cama Vai Cama Vai Cama Aplode Se você Gostou Tamo Junto Ao Vivo É Nós Bora Fabinho Joga a mão pro céu e vem Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite a saber como está Por isso me liga, vem Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Você Namora Mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai da madrugada pra dar lancinho comigo Namora Mas adoro proibido Eu que sou culpado Sou bandido Prefere o romance escondido Namora Mas adoro proibido Eu que sou bandido Eu que sou bandido Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai da madrugada pra dar lancinho comigo Namora Mas adoro proibido Eu que sou bandido Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Prefere o romance escondido Vai pra mim Vai pra mim Ou não Doce sabre que Opa! Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Eu não te quero É que eu te quero Fotoglopaz Tenta imaginar Não se mexe Meus olhos dizem Mas que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito Meio louca Amor Que vai durar Pra toda a vida Você é você Eu não me separo de você Mulher Nessa globalização O dia me quiser Se na Mega Sena eu vencer Fico com você Fico com você Se no Barcelona eu tô camisa 10 Fico com você Mesmo assim se isso acontecer Fico com você Fico com você Eu não me separo de você Mulher Se na Mega Sena eu vencer Fico com você Fico com você Se na Mega Sena eu tô camisa 10 Mesmo assim se isso acontecer Fico com você Fico com você E esse é o Tamo Junto Pra vocês Ai papai E aí minha banda Como é que vocês estão? Tudo certo? A carinha tá boa hoje Tamo Junto hein Fabinho Você tá bem sempre né Vambora 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 Vamos cantar Eu não sei porquê Me esconder E agora quer voltar por mim Tanto me fiz Pra te entender O macho animal chegou ao fim Eu vou procurar, eu vou lutar Alguém que saiba me amar Você brincou, me esdobou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer, não precisa sair E eu não vou mais te procurar Você pode curar, vida é até chorar Quando eu vou mais vocês, vocês Demarei pra perceber, eu não sei o que nada Não tem nada a ver, não tem nada a ver Eu sei que agora eu escorre, bora não mais te procurar Eu não vou mais te procurar, eu não sei o que fazer Eu necessito a gente mexer e encontrar um novo amor Vai, bebê! Deixa o cana facilita, deixa eu viver em paz Mete o pé da minha vida, e você ficou pra trás Deixa o cana facilita, deixa eu viver em paz Deixa o cana facilita, deixa eu viver em paz E você ficou pra trás Lá, 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 Eu não vou mais te procurar, você foi de curar, e o cara deixou de chorar Vai, vai, vai! Eu não sou letra que ceguei, eu não sei o que mais eu tenho Eu não vou mais te procurar, eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar, eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar, eu não vou mais te procurar Vai, bebê! Desencana, facilita Mete o pé da minha vida Que você ficou pra trás Desencana, facilita Deixa eu viver e vai Mete o pé da minha vida Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Caga, porra, sim, meia! Ai, bebê! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ai, bebeu, é aquele recadão pra você, pai Ó, ele não te merece, fala mal de você Vamos ragamaga esse cara aí Todo mês que eu te vejo, vem te der Vai, 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 vai lá, vai, vai lá, vai lá, vai, vai, vai Não sei por que você fica se enganando assim Espera, repara, que você nasceu pra mim Passei loucura e que você voltou Amazinhada e que se tem na peste afetador Saudada, roubada, eu aqui cheio de amor Volta então pra mim, se eu seja feito Deixar o risco assim, pra vida perfeita O que foi fazer? Lá que a mão pra cima, vai, vai, vai E quem não te ama com a mão, diga mais do mundo Aquele par com o chão de aé Eu vou saber botar no fim É o nosso silêncio Tem uma vida atrás de mim Eu sou um cara pra você Eu sou você e não quero é você Eu sou um cara pra você Só você que não quer ver Eu sou um cara pra você Mas só você que não quer ver Eu sou um cara, eu sou um cara pra você Só você que não quer ver É, 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 é Oficial, só digitar tudo junto Você vai encontrar vários trabalhos da nossa banda por lá, tá? Tamo junto, a gente agradece o pessoal Que ficou até agora aqui com a gente Assistindo nosso show Mais um show, NM manda Obrigado a todos vocês E a gente vai saindo assim Fazer uma misturinha gostosa Que você vai gostar Tenho certeza Valeu, gente! Pra sim, eu te ligo Tu liga pra mim É impossível me esquecer Você que tá em casa, cata com a gente Eu tô querendo relembrar Descendo e subindo Temos no galopo Eu sei que tu gosta Tô querendo relembrar Tô sentado, eu me acordo devagar E eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta E tua galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Vai, bebê! Me ligo de madrugada Que sei que tá com saudade A essa hora, covarde, a sacanagem Sabia que eu não resisto Vou pra eu ficar contigo Você que tá em casa, levanta a música, toca aqui E é na cama, eu puxava no sofá Quando não quiser dançar Agora arrasta a mesa da cadeira e vem pra gente Vai, 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 vai! Vamos lá! Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Vinha pensando que era amor Mas você só queria curtir Mas você só queria curtir a curtição Voltู่ Então eu tôせado Vida a briga Eu quero ouvir vocês aí de casa cantando Vai, 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 vai Bota na minha casa, eu vou te dar uma chave e dar um beijo E toma, 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 toma Dentro do seu carro, e toma, toma, toma Dentro do seu carro, bota na minha casa Eu vou te dar uma chave e dar um beijo E toma, 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 toma Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o ódio dela, não olhei Sempre cantando com a gente daquele jeito Prostituto! Tá chutando a galera, canta aí, Fábio Tá escutando aí Essa voz, essa voz, essa voz Você irá arrumar Tão a ameaça Que quer largar, não passa Noite acordada Na cama pelada A noite que é parada, hein? Esperando pra esfregar a rava Vai! Na cama pelada Esperando pra esfregar a rava Vai pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir uma janela no doleiro Eu fui abrir, vamos fazer juntinho com a gente, vai, 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 vai Pronto e tudo, paga, tudo não vale Pronto e tudo Quero gente, obrigado, obrigado Você que ficou ainda agora Tchau, 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 tchau Tchau Garacidade Fulia